As principais notícias? Gente, vocês lembram que essa semana a gente falou das regalias do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na prisão? A gente falou que ele, num dia, um único dia, ele fez um pedido, né, pra um aplicativo ali de entrega de comida que ele gastou mais de R$ 1.500,00 num jantar árabe. E aí foram descobrindo várias outras regalias. Pois é, acabou que a decisão judicial que determinou a transferência dele de mais cinco detentos do presídio da PM mostrou que outras mordomias que o grupo tinha lá na unidade prisional. Uma delas, olha só, é que os presos que estavam com o Cabral fizeram transações em criptomoedas. Isso tudo, gente, acontecia de dentro ali da unidade prisional, tá? E aí, durante a vistoria, que acabou resultando na transferência do Cabral e dos outros, foram achadas anotações que levaram, então, a essa suspeita. E aí, na antiga cela do ex-governador do Rio, foi encontrado um chuveiro com sistema de aquecimento de água e potes com selo de um famoso restaurante de carnes do Rio de Janeiro, olha só. Então é isso, né? Na verdade, um juiz foi lá na unidade prisional onde Sérgio Cabral estava preso. E aí, ele pegou um flagrante de um policial recebendo uma sacola lá na cela do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E aí, eles começaram a investigar todas essas regalias, essas mordomias que aconteciam lá dentro da unidade prisional com o Sérgio Cabral. E aí, a gente contou, né, que em um único dia ele gastou mais de R$ 1.500,00 num aplicativo de comida. Ainda custou R$ 1.500,00 num jantar árabe, tá? E o pedido teria sido feito, então, pelo Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. Rafael colocou, ainda bem que descobriram. Pois é. E aí, eles foram descobrindo outras coisas, né? Essa é a novidade aqui que a gente falou, né? Então, eles acharam anotações que mostraram transações em criptomoedas, tá? Os detentos que estavam ali com o Sérgio Cabral. E também foi encontrado um chuveiro com sistema de aquecimento de água e potes com selo de um famoso restaurante de carnes do Rio de Janeiro. Bom, então já me conte aqui nos comentários o que você achou dessas mordomias na prisão. O comboio com o Cabral e os outros detentos chegou na unidade prisional de segurança máxima ontem à noite, né? Depois, então, que descobriram todas essas regalias, essas mordomias, a decisão, então, foi que Cabral e os outros detentos fossem transferidos para essa unidade prisional de segurança máxima. Eles chegaram lá ontem à noite, tá? Já me fale aqui o que você achou disso tudo. Rafael, um absurdo. Rodrigo Alto Car, preso, não precisa disso. Pois é. Eram várias mordomias, regalias, e aí lá se sabe há quanto tempo, né? Essas regalias e mordomias aconteciam lá na unidade prisional da polícia militar. Aí a Rosa Santoro colocou, de onde está vindo esse dinheiro? Pois é, boa pergunta, né? Agora eles começam, então, a investigar como que essas mordomias, essas regalias aconteciam de fato lá. A Lucélia colocou, absurdo, graças a Deus tudo isso foi descoberto. Pois é, e eu acho que eles vão descobrir ainda mais, tá? Eu acho que foi uma pontinha ali que puxaram, e aí todas essas regalias e mordomias vieram à tona. Vamos para a próxima notícia, gente?